E aí eu peguei peguei a messi dele então eu tô fazendo aqui mais um gameplay de overwatch 2 vamos jogar aqui com o nosso bonecão forte pra caramba em haste e agora vamos jogar aqui de defesa né a gente sai primeiro joga de defesa aí qual é a estratégia vocês sempre fazem a gente passa no objetivo a gente não fica aqui no objetivo a gente passa o objetivo né como eu já disse a gente vai lá para o lugar do spawn deles do outro time do time que ataca e a gente faz isso e a gente tem que pedir que eles cheguem aqui primeiro que eles eles forem avançando nossa já é bem aqui muito mais a gente tem que pedir que eles cheguem ali no objetivo né então a gente tem que atacar ele atrás das linhas inimigas abri ali eu vou tacar logo meu eu nossa muito dano reservei um ali o seu filho está no meu é vivido nossa receba a não que me tira eu bati na parede nossa cadê a mente esse cara para mim da cura o rapaziada fala que eu acho que se eu trocar a pauriza vai dar melhor vou trocar a pauriza eu acho que vou fazer o estrago ali eu não tô conseguindo chegar muito perto dele isso né tá ligado a gente pegar nos inimigos e ficar batendo é uma honra para você mesmo se quando eu precisei nossa que isso cara a carga chegou é vou ter que trocar a pauriza a pauriza enquanto ainda dá tempo que aí nossa não chegou nem a clicar ali a força reside na união vamos trocar a pauriza enquanto ainda dá tempo a essa parte de chegar até lá não é o objetivo vou acabar me perdendo aqui eu não conheço muito esse mapa então nossa o nosso time tá morrendo de um por um esse é o problema cara se você jogar assim longe do seu time e vai um por um felizmente tá bom o que depende bastante de cooperativa jogar em time é isso que é isso muito dano ah cara meu shift não voltou esse macro tem cara que joga bem jogou o básico ali né porque eu só nobrei ali na frente dele mas ele tem cara que joga bem ah como é maçante cara é muito longe se bem que já tem aqui já vocês estão avançando pra caramba o time tá jogando o time tá jogando todos separados nossa senhora carai que é isso que é isso ué eu buguei ah cara nossa eu tô sozinho cara todo momento eu tô morrendo sozinho eu quase mato os dois ali mas só que a mesa se escondeu atrás ali e não deu não dar dano nela pronto agora o time tá todo reunidinho aqui cara não tem como dar ruim pelo amor de deus vou avançar aqui rapidão morre, 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 meu deus peraí foi tudo, foi todo mundo nossa pior que ele não pode deixar esse soldier aqui não velho se ele ficar aqui ele só vai obliterar o nosso time meu filho da mãe nossa mas cadê meu time também cara deus eu vou voltar pra reinracha agora que eles estão jogando mais juntinho né juntos acabaremos com eles mas eu acho que essa aqui essa rodada aqui foi de base que ele está se aproximando do destino cadê ele cadê ele nossa cara mas meu time não dá um follow up esse negócio de ficar querendo defender exatamente no objetivo não funciona cara porque aí eles se reúnem e atacam então é melhor sempre a gente dar um passo à frente deles não deixar não deixar eles não deixar eles chegarem aqui no objetivo para a gente defender meu healer não tá eu vou ter que ficar pingando com meu healer pra ele ele ativado peguei peguei a mess deles peguei o soldia deles também por que você não honra você bora só ir pra cima família só ir pra cima sem medo acertamos agora aqui a gente volta um pouquinho que a gente está muito avançado aqui mas espera aí eu posso tentar fazer um bagulho aqui ah não deu ah não deu deu nada cara opa tirei muita vida ali tirei muita vida desse personagem que eu esqueço do nome eu ainda não caí de vez nossa mas se for pra cair de vez né amigo a gente já caiu quantas vezes aqui mas isso que é autoestima cara se você tem autoestima baixa jogo de reinhash ele vai aumentar sua autoestima toma rapaziada bora agrupar só só o caramba foi isso cara eu bati em alguma coisa não rapaziada volta um pouquinho a gente está muito avançando aqui não isso isso peguei o soldier 76 deles esse filha da mãe o 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